Bom, pro contador que tá querendo montar o seu canal, tá querendo captar clientes através desse canal, tá querendo crescer no YouTube aí, ajudar até captar clientes pro seu escritório real hoje aí, ele precisa primeiro gravar os vídeos, tem que escolher o nicho, né? A parte de nicho é muito importante, no caso você quer um contador, você tem que falar com o seu público aí, seja estudantes contábeis, seja aí os contadores atuais, professores de contabilidade, então escolhe o nicho e grava pra esse nicho específico, esse negócio de gravar assim genérico, né? Fala sobre tudo, no final você não fala sobre nada, né? Então escolhe um tema, escolhe um nicho e vai fundo, basicamente é isso aí. É isso aí, Léo, é uma coisa que bacana que você tocou nesse assunto, é o que eu falo sempre pros empresários contábeis, eles querem falar pra todo mundo, pra todo empresário, ele não escolhe um nicho, ele não escolhe um público-alvo, é melhor você ser um canal visto por um público só, pequeno, do que você ter lá um monte de gente aonde não chega em lugar nenhum. Então, bacana, por exemplo, quando o Léo escolheu lá o canal dele, ele falou assim, vou falar pra estudante de contabilidade, o canal foi crescendo, porque hoje tem professor seguindo ele, tem contadores seguindo ele, e foi crescendo, mas ele fez um conteúdo específico, então, primeira dica do Léo que eu sempre bato aqui é, escolhe o nicho, você é contador, vamos tentar uma ideia aí, Léo, ele tem lá empresas de transportes na carteira dele que é o maior, se ele olhou lá é o maior nicho, então por que você vai descobrir a dor do dono da transportadora, como que esse cara tá pesquisando no YouTube, e até às vezes de assunto que a contabilidade não tem nada a ver, certo? Às vezes, assim, você não precisa falar de um assunto que você tem a ver, você tem que falar da dor dele, e aí ele vai começar a te seguir, às vezes não é um público tão grande, mas o importante é ter o público certo dentro do teu canal, certo, Léo? Correto, exatamente isso, a escolha do nicho é fundamental, em tudo, né, seja na parte aí do YouTube, na parte profissional, nas empresas aí que tem as suas empresas, né, foca no seu nicho e vai fundo, basicamente é isso aí. E mais o que? Tem mais algumas dicas? É, pra crescer no YouTube tem que ter uma frequência também de vídeos, né, tem que ter uma frequência, assim, pelo menos, hoje em dia, pelo menos uma vez por semana. Isso aí, né? E aí eu vejo muita gente fazendo vídeo, que coloca um vídeo aqui, daqui um mês outro... É, isso aí é complicado, a pessoa que posta um vídeo aqui, um mês lá na frente, ela acaba sendo matada ali pelo algoritmo do YouTube, né, o algoritmo do YouTube, que é o robôzinho ali, o sistema que vai sugerir seus vídeos, né, que vai fazer ele aparecer ou não, Então, se ele vê que você não tem frequência, os vídeos acabam ficando escondidos, né, fica no famoso bimbo do YouTube. Então, a frequência é fundamental, tem que ter uma frequência no mínimo uma vez por semana. Tá vendo, pessoal? Então, assim, não adianta você começar a gravar e parar, porque você vai perder só o seu tempo. Ou você tem uma frequência, ou então esquece isso, tá? Então, a primeira dica foi ter um nicho, a segunda dica é ter uma frequência... Aí vem outra parte mais técnica, né, por exemplo, escolha de título, né, você tem que saber escolher o título certinho, escolha de tags, né, as tags são muito importantes. Hoje em dia, escolha de tags é fundamental pra se o vídeo aparecer ou não, criar a thumbnail, né, que é aquele quadradinho que aparece, tem que ser um quadradinho que chama a atenção. E daí por diante, né, uma descrição ok também é um bom início, né. Tem todo um planejamento, né, Léo? Tem todo um planejamento. Por isso que ele falou pra mim, assim, olha, Marta, eu não consigo fazer muita coisa, porque como eu cuido disso, porque lá é ele que cuida da gravação, da edição, da thumbnail, planejar a palavra-chave, porque tudo tem que ter um objetivo, ele tem que pesquisar o assunto, saber o que tá falando, não pode. E ele falou assim, olha, Marta, uma coisa que você nunca pode fazer é ficar sempre falando das mesmas coisas, porque isso cansa o público, isso é ruim. Ou seja, ele faz o planejamento. Quando você fala de palavras-chave, de título, tags, pra onde você vai pesquisar isso, Léo? Da onde você tira tudo isso? Eu tiro do próprio Google, né, porque hoje em dia tem o Google Trends, que te ajuda, tem outras ferramentas no próprio Google, que você consegue te ajudar a escolher a palavra-chave. Enfim, é, tem ferramentas pra isso, né, que te auxiliam isso aí. Bacana. E, gente, lembrando, o Léo hoje, ele faz isso especificamente, tá? O Léo, ele não tem escritório de contabilidade, ele já é, você já tirou o CRC, você é contador formado. Tem o CRC do certinho, ele é contador formado, tá? Só que ele tem um negócio que é dar aula ali no YouTube, é distribuir conteúdo pros estudantes de contabilidade, pra contador. E isso já é um negócio pra ele. Ele tá pensando, talvez no futuro, ter um escritório, certo? Talvez no futuro, mas ele percebe que conciliar as duas coisas, trabalhar com o marketing dele no YouTube, trabalhar com o escritório, não dá muito certo. E aí, Léo, é por isso que a gente sempre tá conversando que cada um tem o seu quadrado, né? Cada um tem o seu quadrado, exato. Exatamente. E cada um faz aquilo, não consegue, quando você não consegue abraçar o mundo com dois braços, duas pernas, então faça uma coisa de cada vez. Isso aí é a questão do foco, né? Se você não focar, é parecido com aquela questão de você escolher um nicho. Você escolhe aquele nicho, você foca ali e você tem que fazer aquilo ali. Depois, né? Mais pra frente, você pode até focar outra coisa, mas nunca abraçar o mundo inteiro que realmente você não consegue. Exatamente. E isso é um gerador de sucesso. Então, eu conheço várias pessoas que focam no nicho. Vou trazer aqui, por exemplo, o Altair Alves. Ele faz muito vídeo pra médico. E a maior carteira dele hoje são as clínicas médicas, médicos, como o cliente do escritório dele. Mas o Altair tem uma frequência muito boa de vídeos. Ele tem uma frequência lá no canal dele, onde ele sempre tá gravando. Tem uma pessoa, porque, gente, o Altair, ele é contador, ele cuida do escritório. Então, o que ele faz? Ele grava, ele tem um profissional lá dentro, o Léo, que faz a edição do vídeo pra ele. Que faz todo esse trabalho que você faz por trás, que é um trabalho que você faz por trás. Que é um trabalho que cansa bastante. O Léo falou pra mim, gravar vídeo cansa, né? Cansa gravar vídeo, principalmente a edição, né? A edição é o que cansa realmente. Dá muito trabalho. Exatamente. E aí, é isso que também diferencia você lá no YouTube, certo? Acredito que sim, né? Acredito que seja isso. Falar os sinais, quais as dicas que você fala pro nosso público? Qual o recado que você tem a deixar aí pro pessoal? Bom, primeiro, muito obrigado por assistir o vídeo aí, né? Foi um prazer enorme gravar aqui na DPG. Essa empresa aí maravilhosa que faz marketing contábil o Brasil inteiro. Realmente é uma honra estar aqui, né? Não tem nem como descrever, assim. Muito obrigado, realmente, por ter esse privilégio de gravar aqui na DPG, né? Uma coisa que eu nem imaginava, né? Uma oportunidade que o YouTube, inclusive, abriu, né? Pra mim. Eu nem imaginava uma coisa dessa. Sensacional, realmente. Tá vendo, gente? A gente faz... Como que é a palavra que você falou pra mim que eu esqueci? A troca? Como que é? Nem eu sei. Uma collab. Uma collab. Nós estamos querendo fazer uma collab, porque assim... O canal do DPG é um filhotinho perto do canal da Contabilidade TV. Um filhotinho. Então a gente quer fazer uma collab aí pro meu canal dar uma alavancada. E, ó, pensa nisso aí também, porque isso é estratégia. Como eu disse, conheci o Léo aí no YouTube, contatei ele. Ele vem lá do Mato Grosso do Sul, né? Vem lá, gente, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Não olha onde ele mora. Ele topou, mas ele topou porque esse é o negócio dele, né? Então, é isso. Arrume parceiros. Uma outra dica. Você que tem um nicho, quais são os parceiros daquele nicho que você pode arrumar, que você pode trocar, fazer uma... Como que é a mesma palavra? Uma collab. Colab. Eu sempre esqueço também de falar, é uma collab. Colab é uma parceria, realmente. Uma parceria, isso. Uma colaboração, né? É, hoje em dia ninguém faz nada sozinho, né? Se você puder colaborar, fazer uma parceria, tudo funciona mais fácil, realmente, né? É isso aí. Gente, Léo, eu que te agradeço. Eu te agradeço do fundo do meu coração por ter aceito o nosso convite, tá? Muito obrigada por ter vindo de tão longe na DPG pra trazer conteúdo, pra trazer dicas aí pro nosso público. Obrigadão, viu? De nada que é isso, né? Muito obrigado. E inscreva-se no canal da DPG, pessoal. Inscreve aí porque o canal aqui é bom demais. É isso aí. Gente, gostou desse vídeo? Curte, compartilha. Não gostou? Faz a mesma coisa. Não gostou? Compartilha e curte. Eu falo assim, manda lá pros inimigos. Tchau!